Olá amigos, eu sou Mônica da Sociedade Filar Mônica Lira e do grupo de danças folclóricas alemãs Waldron Zilber, aqui de São Paulo. Eu vou falar um pouco sobre a importância e as tradições do Natal na Alemanha. Do mesmo modo que aqui no Brasil, o Natal é sem dúvida a festa mais importante do ano. E do mesmo modo que aqui no Brasil, o Natal se comemora em família. Só que diferente do que no Brasil, o Natal na Alemanha ele é mais introspectivo. É inverno, faz frio lá fora e a família se reúne em torno ao pinheiro, a árvore de Natal. As luzes se apagam, se acendem as velas e se contam histórias natalinas e se cantam as canções de Natal, como o Stille Nacht, que aqui no Brasil se conhece como Noite Feliz. Só que os festejos de Natal começam muito antes do dia 24 e mais precisamente no quarto domingo antes do Natal e que é o primeiro advento e que abre esse período de advento, que é esse período, essa época do ano e que se espera o nascimento do Christkind, que é o menino Jesus. Então no primeiro dia do advento se acende uma primeira vela dessa coroa do advento, do Adventskatz. Talvez muitos já tenham visto. Ela é uma coroa de pinheiros, feito com galho de pinheiro, tem quatro velas e a cada domingo se acende uma velinha. De modo que no último domingo, antes do Natal, as quatro velas estão acesas. E é durante esse período que na Alemanha se inauguram as tradicionais feiras de Natal, praticamente cada cidade tem a sua, umas maiores, outras menores, onde se vendem artigos de Natal e onde as pessoas também se reúnem para tomar vinho quente, o Glühwein, por causa do frio. Nesta época do ano também se fazem os biscoitinhos de Natal e também o Stollen, que é um doce muito apreciado e muito típico do Natal. E nessa época do ano também já começam-se a decorar as ruas, as cidades e as casas também. Então, se monta o presépio e também já se começa a montar a árvore de Natal. E uma tradição que é muito apreciada pelas crianças é o Advent Calendar. É um calendário de 24 dias que começa no dia 1º de dezembro. E são os 24 dias subsequentes. Cada dia é uma janelinha que as crianças podem abrir em cada dia respectivo desse calendário. E elas ganham doces, guloseimas, ou então em outros dias elas precisam recitar um poema de Natal ou cantar uma canção. E um dia muito importante também para o Natal alemão é o Nikolaus. O Nikolaustag, que é o dia de São Nicolau, no dia 6 de dezembro, em que as crianças, quando acordam, recebem seus sapatinhos ou as botas com chocolates, com doces e guloseimas. Mas só as crianças boazinhas recebem os chocolates. Aquelas que não se comportaram não recebem a visita do Nikolaus, mas recebem a visita do seu oponente, que é o Knecht Ruprecht, que vai lá dar uma lição nas crianças. Com a mensagem é essa, crianças, comportem-se durante o ano. E não é nem para ganhar o chocolate, é para escapar do Knecht Ruprecht. Então, chega-se ao ponto alto do Natal, que é o dia 24 de dezembro, onde as pessoas se reúnem. Então, a família é o núcleo familiar menor. Seriam os avós, os pais e os filhos. E cada núcleo familiar comemora em sua casa. Por isso que é uma festa mais introspectiva, uma festa mais assim para reunir os mais próximos e trocar pensamentos de Natal. Naturalmente, depois de se cantar as canções de Natal e distribuir os presentes, existe a ceia de Natal, onde normalmente a mesa tem o pato de Natal ou o ganso de Natal, que são os dois pratos mais comuns nessa época do ano. E muitas famílias também, depois, à meia-noite, vão para a missa de Natal, vão à igreja, que aqui é conhecida como a Missa do Galo. E a festa continua, então, no dia 25, onde, então, também se vai à igreja antes do almoço e depois se reúne a família num círculo maior. E a festa termina no dia 26 de dezembro, em que se convencionalizou visitar os amigos. E assim se encerra essa comemoração de Natal na Alemanha. E eu finalizo desejando um bom Natal a todos e que neste ano de pandemia de 2020, nós façamos como na Alemanha e vamos comemorar o dia 24 com os nossos familiares mais próximos, deixando as grandes confraternizações, se Deus quiser, para o ano que vem. E eu também desejo que o próximo ano seja melhor do que este aqui. Felicidades e um grande abraço a todos.